Música Bom, a gente vai para a última audiência pública do dia, né? Aqui da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias é no meio do ano, Lei Orçamentária Anual é no final do ano. Ao meu lado aqui está o Coordenador da Defesa Civil, o Waldir Pires. Coordenador, eu queria que o senhor explicasse como funciona a Defesa Civil, a principal área de atuação, que essa é a última audiência que a gente vai acompanhar agora, né? E algum destaque que o senhor vai dar lá com mais profundidade para a gente só dar uma antecipada para quem está acompanhando agora a nossa transmissão ao vivo. Obrigado por falar com a gente. Boa tarde a todos. A Defesa Civil, ela age preventivamente nas ações emergenciais. Nós temos um serviço de 24 horas, telefone é 199, para qualquer emergência, é só ligar 199, não há necessidade de pulso, né? E trabalhamos 24 horas na prevenção. Eu gosto sempre de salientar que a Defesa Civil, ela trabalha muito mais fora da Operação Verão, que é o período das chuvas, do que propriamente no período das chuvas, né? Então nós fazemos a prevenção, nós vistoriamos as áreas vulneráveis, acompanhamos essas áreas. Quando é o caso de fazer a remoção dessas famílias, nós também, com a ajuda de outras secretarias, também fazemos a remoção para um lugar seguro. Então a Defesa Civil, além da prevenção, ela trabalha também na parte assistencial e na parte recuperativa. E algum destaque que o senhor vai passar agora, que o senhor vai explanar aqui melhor com mais profundidade? Não, a Defesa Civil, ela sempre, ela está sempre 24 horas pronta para trabalhar, né? Pronta para agir. Agora nós estamos no período de chuvas, né? E é um período que alguns locais têm a tendência de ocorrer enchentes, né? Alagamentos, deslizamentos, às vezes, né? Dependendo do bairro, essas ocorrências, elas variam, né? Mas a Defesa Civil e as outras secretarias, né? Porque nós fazemos a coordenação, mas todas as secretarias trabalham conjuntamente. Ok, obrigado por falar com a gente. Boa sorte e sucesso. Muito obrigado. Portanto, esse aqui é o Waldir Pires. Você vai acompanhar agora essa audiência pública, que é a última do dia aqui da Lei Orçamentária Anual. E a gente volta no final aí para fazer um resumão para você, tá bom? TV Câmara Guarulhos, o canal da Cidadania. Boa tarde a todos. A Número Legal, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da Lei Orçamentária Anual de 2018. Projeto de Lei nº 5.027, 2017, alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018. Projeto de Lei nº 5.026, 2017 e o Plano Plurianual para o Quadriênio 2018-2021. Projeto de Lei nº 4.331, 2017, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá o prazo de, no máximo, 30 minutos para a sua explanação. Em seguida, será aberta a palavra aos vereadores, caso queiram, por cinco minutos e aos demais interessados, por dois minutos. Na sequência, o secretário efetuará os devidos esclarecimentos. Também convido a participar da mesa o nobre secretário da Defesa Civil, Coronel Valdir Pires. Também convido o chefe de divisão, Sandro Tenório de Lima. Com a palavra, o secretário de Defesa Civil, Coronel Valdir Pires. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença. Nós vamos fazer uma pequena explanação do que a Defesa Civil faz e atua no município de Guarulhos. E após, se algum dos senhores, senhoras, tiver alguma dúvida, estaremos à disposição. Bom, a Defesa Civil, ela foi, ela tem uma... Há um decreto que rege a Defesa Civil, 2012. Uma lei municipal, melhor dizendo, 7.022 de 2012. A finalidade da Defesa Civil é trabalhar na prevenção de acidentes. Eu costumo dizer que a Defesa Civil, ela atua muito mais fora da Operação Verão, que iniciou-se agora em novembro e vai até o final de março, que é o período das chuvas. Mas a Defesa Civil, ela trabalha diuturnamente na prevenção de acidentes, na prevenção das áreas vulneráveis. Nós fazemos diuturnamente esse trabalho, fazemos vistorias, acompanhamos essas áreas vulneráveis. E quando necessário, com a ajuda das outras secretarias, de todas as secretarias do governo Gutt, nós deslocamos essas famílias para um local seguro. Das diversas atribuições da Defesa Civil, nós temos o mapeamento das áreas de risco. Que é o acompanhamento diário. Nós temos uma sessão que faz esse acompanhamento diário em todas as áreas de risco. Ela vai até o local, verifica o que está sendo feito, verifica o que há necessidade de ser feito, de ser realizado, e passa para as outras secretarias que, conjuntamente, fazem o trabalho que necessita ser feito. A Defesa Civil também coordena os procedimentos relativos à alocação social. Garante o mapeamento de riscos naturais e tecnológicos do município de Guarulhos e faz a sua devida atualização. Esse acompanhamento, ele é diário. Nós vamos até o local, orientamos o munícipe. O nosso setor de engenharia também vai e faz as orientações devidas para as atuações que o próprio munícipe pode fazer. Com a colaboração, com a ajuda das outras secretarias, nós também direcionamos os serviços necessários a serem feitos, de modo a mitigar o risco ali existente. E, por vezes, nós também, com a colaboração de outras secretarias, também deslocamos essa família para um local seguro. elaboramos projetos e programas de educação de risco junto às comunidades e na rede municipal de ensino. Os agentes de defesa civil, eles são treinados. Todo ano, nós fazemos um curso de agentes de defesa civil. E todos os agentes, eles passam pelas diversas modalidades e se estruturam para o bom atendimento do munícipe guarulhense. Nós atualizamos as novas tecnologias, fazemos o trabalho de outurno, de atendimento daquelas famílias mais necessitadas. Entre setembro e outubro, nós elaboramos o plano preventivo de defesa civil, que é a atualização, esse plano nada mais é do que a atualização do que vai ser feito nessas áreas vulneráveis. Todo ano, nós elaboramos esse plano. Esse plano, ele foi esplanado há 15 dias atrás, no passo municipal, para o excelentíssimo prefeito Guti e para os secretários. Nós organizamos e socializamos os conhecimentos sobre os riscos de cada área. Então, as áreas, nós já temos as áreas que poderão sofrer algum tipo de acidente, quer geológico, quer inundações, quer alagamentos. Então, nós já identificamos previamente esses riscos e trabalhamos esses riscos com a própria comunidade, orientando a comunidade. E a própria comunidade, através dos núcleos de defesa civil, núcleos de proteção e defesa civil, ela também nos ajuda. Ela também nos orienta e nos auxilia na hora da gente atuar nas diversas áreas. Então, nós temos também trabalhos neste sentido em várias comunidades com os diversos núcleos. E o próprio munícipe, ele já conhece a comunidade onde ele reside e ele nos ajuda e nos apoia. Quando dá ocorrência de algum fato de risco, nós nos dirigimos até o local e, quando necessário, fazemos as doações de cestas básicas, colchões, kit de higiene, kit de higiene pessoal. Quer dizer, nós auxiliamos aquela comunidade quando ela mais necessita a defesa civil, juntamente com outras secretarias. A defesa civil, ela apenas coordena as ações. Então, às vezes, por muitas vezes, nós convocamos, isso em nome do prefeito, logicamente, as diversas secretarias. A Secretaria de Obras, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a Secretaria da Habitação, o próprio Paulinho, que acabou de expor aqui, também é um grande parceiro nosso, a Proguaru, o SAI e todas as secretarias do governo, elas sempre estão juntas para dar aquele primeiro atendimento naquelas famílias necessitadas. E quando nós detectamos que alguma secretaria precisa fazer algum serviço, alguma coisa naquela área, nós imediatamente chamamos essa secretaria e, conjuntamente, a gente procura uma solução. Bom, eu já falei aqui de diversas secretarias, não vamos ser... ficar repetindo, não é? Já que o vereador só deu 30 minutos para nós falarmos, eu tinha umas duas horas para falar, mas a gente vai atender a solicitação do vereador. Trabalhamos também com parceiros externos, chamamos o SAMU, a Bandeirante, Polícia Militar do Estado de São Paulo, através do Corpo de Bombeiros, Nova Dutra, todas as concessionárias sempre também nos auxiliam, nos ajudam, a própria iniciativa privada, quando, às vezes, sem a solicitação, nossa, ela já está lá também para nos ajudar. Então, numa situação difícil, são todos juntos trabalhando para minimizar aquele desastre, aquele risco em que a comunidade está passando. nós temos também um convênio com o Centro Nacional de Monitoramento, Alertas e Desastres Naturais, através dos quais nós temos 12 pluviômetros. Esses pluviômetros, eles são medidos diariamente, porque aí a gente acompanha o quanto tem chovido em cada região. E quando nós percebemos que o índice pluviométrico está subindo demasiadamente, nós já vamos e atuamos diretamente nessa região, nessa comunidade. nos dirigimos para lá, orientamos os moradores, fazemos as intervenções, ou, às vezes, solicitamos as intervenções que devem ser feitas para minimizar ou até para interromper aquele risco. E o SEMADEM é um parceiro realmente que nos auxilia e muito. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, também é uma parceira, sempre nos auxiliando, sempre nos avisando, sempre nos ajudando naquilo que nós precisamos. Nós temos aí, fazemos acompanhamento de 46 áreas de riscos, onde foram divididas em 90 setores. E visitamos diuturnamente esses setores. Nós temos também um trabalho voluntário, que, quando necessário, nós também solicitamos esses voluntários, e esses voluntários também nos ajudam em campanhas de conscientização, às vezes, numa própria ocorrência. Nós, quando necessário, também chamamos esse voluntário e ele fica na retaguarda, nos ajudando, nos auxiliando naquilo que for necessário. Atuamos em diversas operações, operação corta-fogo, atendimentos pré-hospitalares e nas diversas ocorrências desse município de Guarulhos. Os treinamentos, nós falamos que é um treinamento, todo ano a gente faz treinamento com os voluntários da Defesa Civil e também com os agentes. E trabalhamos tanto em cursos de combate a incêndio, curso de informação de produtos perigosos, curso de prevenção de estresse. Tivemos essa, em outubro, o mês passado, nós tivemos a semana interna de prevenção de acidentes, também concluímos o curso de brigadistas e para finalizar essa instrução, nós tivemos provas práticas em que nós passamos um dia inteiro no núcleo Cabo Sul. Foi no dia 17 de outubro. Nós dividimos a Defesa Civil em oito equipes, não é, Sandro? Oito equipes. E lá nós treinamos em oito bases. Serviço de APH, serviço de altura, serviço de salvamento aquático, natação. Lá nós pudemos colocar em prática aquilo que nós vimos em sala de aula. Eu não poderia também esquecer dos diversos parceiros de todas as secretarias que sempre nos auxiliam nesses cursos que nós fazemos lá para os agentes de defesa civil. Bom, viaturas. Temos poucas viaturas, viaturas antigas, mas isso não é um problema exclusivo da Defesa Civil, é um problema da Prefeitura no geral. Temos aí vários números de vistorias, de notificações, de benefícios concedidos aos munícipes através da locação social. Já falamos dos pluviômetros. E, caminhando já para o encerramento, nós temos um orçamento para o ano que vem, um orçamento que gira em torno de R$ 6,8 milhões. É um orçamento pequeno, mas é o que a cidade pode nos oferecer. Haja vista que, acho que duas ou três secretarias apenas tiveram um aumento no seu orçamento. O restante das outras secretarias tiveram a diminuição, haja vista a situação que o país enfrenta. Então, a arrecadação, ela caiu sobremaneira e nós tivemos que fazer alguns ajustes, não nós só, mas todas as secretarias, nos nossos orçamentos. O nosso orçamento do ano que vem, ele gira em torno de, gira em torno, não, é exatamente R$ 6,803,795. E trabalhamos com várias contrapartidas. Nós temos locação de equipamentos de informática, manutenção, materiais de limpeza e higiene, manutenção de gerador. Nós temos uma lancha onde nós atuamos, quando necessário, nas áreas que envolvem a água, o serviço de enchentes, às vezes, nós entramos, trazemos aquela vítima, aquela família que está solicitando, que ela está necessitando de um auxílio. Então, nós entramos com a nossa lancha e trazemos essa vítima para um local seguro. Ô, senhores, era o que eu tinha para falar sobre a defesa civil? Estou à disposição aí para qualquer questão que venha a ser formulada. Muito obrigado. Obrigado, secretário. Coronel Waldir Pires. Algum vereador queira fazer alguma pergunta? Vereador Edmilson? O Moreira? Com a palavra a vereadora Edmilson Souza por cinco minutos. Presta a caneta. Dá papel. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimentar aqui o Waldir Pires, coordenador da defesa civil. Eu tenho uma pergunta e duas considerações a fazer. A pergunta é a questão da locação social. Eu vi ali na apresentação do senhor colocando um milhão e duzentos mil. Eu gostaria de saber deste valor, é valor para manter o que tem de locação social ou está previsto novas possibilidades de concessão desse benefício a novas famílias? Esta seria a pergunta. Sobre a questão, bom, eu tenho uma interface com a habitação sobre os problemas, mas eu não vou falar aqui porque já perguntei ao secretário, não vamos, mas eu acho que tem uma interface provavelmente depois, principalmente nessas áreas que estão previstas por determinação do Ministério Público à saída, tem que haver um diálogo da Secretaria de Habitação com a coordenadoria da defesa civil que eu imagino que já vá ou que já esteja acontecendo. Dois pontos que seriam mais considerações, eu vi ali nos parceiros, tanto internos como parceiros externos, talvez como passou rapidamente e as fotos estão sobrepostas, eu não consegui ver a questão do aeroporto, da Grua Airport ali. Eu acho que o risco que nós temos, óbvio, se trabalha para que nunca aconteça um acidente como aconteceu na década de 80 que abalou toda a nossa cidade com a queda de uma aeronave ali na região da Vila Barros. Mas, eu acho que isso tem que se trabalhar com prevenção, eu não vi ali, inclusive a Grua Airport ocupa, o aeroporto ocupa uma grande porção da cidade, temos problemas de deslocamento já com eles, já por conta do fechamento ali de uma ponte, e eu acho aí uma sugestão que a municipalidade devesse pensar num diálogo mais intenso de prevenção, de riscos, não só para a cidade, mas para toda a área ali, a aeroportuária, já que nós temos ali estimado 26, 27 mil pessoas que trabalham, sem falar os passageiros, sem falar no entorno, só do público que se desloca para lá todo dia. Então, acho que é uma preocupação de ter uma ação mais coordenada. E a outra coisa que tem a ver com habitação também, tem a ver com meio ambiente, é a questão do Rodoanel, das obras do Rodoanel. A Dersa tem andado a passos rápidos em algumas regiões, sobretudo na região do Cabo Sul, aquela grande região que a gente chama de Cabo Sul, Recreio, enfim, com obras pesadas lá. Essas obras têm deixado rastros do ponto de vista de áreas que eram não acessíveis por conta de ser mata fechada, elas estão ficando totalmente abertas. Eu tive uma vistoria agora, no final de semana, num desses locais onde são grandes viaduras que estão sendo feitas naquela região, desmatando, tirando toda a vegetação e essas áreas estão sem nenhum tipo de ocupação. E não devo ocupar, mas a gente sabe que a lógica da cidade é deslocar moradias e deslocar moradores que, fugindo dos mais diversos problemas, acabam se alocando nesses locais. Então, eu penso que a Dersa deva ser chamada do ponto de vista de impactos de segurança nessas obras e do pós-obras, porque pode ser que eles entreguem o trecho e aí vira um problema da cidade. Só para dar um exemplo, no trecho, nós estamos no trecho norte, onde a nossa cidade está inclusa, é o trecho leste do Rodonel, depois que se concluiu, se inaugurou a obra, percebeu-se, por exemplo, escolas estaduais que estavam tão próximas da pista que não se conseguiu mais ter aulas. E três anos depois se colocaram placas de proteção. Então, tanto por uma questão de segurança, como por uma questão do barulho. Então, como a defesa civil eu acho que tem esse papel um pouco de prever também essas dificuldades, eu acho, sinto falta aí de nós termos uma atuação com a Dersa e com a Gru Airport. E a minha pergunta é só essa mesmo. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o senhor Gilmar Santos do Movimento Nacional de Luta por Moradia, Movimento Paulo Canarim e Conselho de Políticas Urbanas e Habitação. Obrigado. Boa tarde a todas e todos. Eu sinto que cheguei atrasado para a audiência que, em tese, estaria agendado para as 16 horas, que seria da questão da habitação. Todavia, o entendimento, e aí falo em nome dos movimentos que atuam na cidade de Guarulhos, tanto no campo da reforma urbana como também no campo da habitação, da necessidade de elaborar os seus planos plurianual de forma a integrar os planos de ações dos diversos setores. Pois, só dessa forma é que, de fato, vai se olhar para a cidade como um objeto único, tendo em vista que uma intervenção na área da habitação pode, por consequência, causar impacto nas mais diversas áreas, nos mais diversos setores, como é o caso da questão do meio ambiente, como muito bem lembrou aqui o vereador Edmilson, que uma vez as famílias impactadas, seja por conta de um projeto de grande impacto, como é o caso do Rodoanel, ou até mesmo projetos, ações como essa que está sendo posta hoje no município, que propõe a remoção de mais de 15 mil famílias, ou seja, comenta-se algo em torno de 45 mil pessoas, todos os demais setores indistintivamente serão impactados, seja ele da área da mobilidade, seja da área da educação, da saúde, então, pensar num plano plurianual, pensar numa cidade para daqui a quatro, cinco anos, é preciso levar em conta que a cidade não acontece isoladamente pensando em planos separados, e penso que esse é um cuidado de que há de se levar em conta. Para concluir, senhor Gilmar, e aí, isso me assusta, pois, vejo que essa preocupação não vem sendo apresentada, especificamente, no campo da habitação, onde tem a ação do Ministério Público, que prevê a remoção de 15 mil famílias... senhor Gilmar, o seu tempo já se extinguiu e nós estamos falando sobre a defesa civil. Pois é. A habitação já foi. Pois é, então, teremos problema dessa natureza daqui a um ano, quando não levou em conta essa preocupação, vai ter mais área para fazer preocupação da defesa civil. E é uma pena que vocês não pensem de forma integrada, e penso também que é o momento adequado para se fazer dessa forma. Obrigado. Com a palavra, senhor Gilson Santos, presidente da AMI São Rafael. Bom, boa tarde a todos e a todas. O que me traz aqui, nessa tarde, até em cima do que o Gilmar colocou, já fez essa colocação referente a essa área de risco do processo. A minha pergunta para a defesa civil, se ela teve acesso sobre esse levantamento do serviço geológico do Brasil, e qual foi a... qual que foi a... realmente o que a prefeitura atuou na época que foi notificada sobre esse estudo. E na região do São Rafael, que é a região onde a entidade AMI São Rafael representa, são quase dois mil, são quase duas mil moradias que vão ser desapropriadas, muitas delas com escrituras, ou seja, já estava com a prefeitura, já tinha reconhecido, já estava tudo certinho, e agora a defesa civil chegou a atuar essas pessoas que têm escritura, que têm... que pagam seus impostos também, que é assim, estão colocando que parece que é só... somente a pessoa invadiu, mas tem muita gente que comprou e teve o seu direito lá, principalmente o pessoal da Matias Albuquerque, que estão desesperados, que compraram aquela terra, tem a sua... tem a sua escritura, né? Eu queria saber se a defesa civil chegou a notificar essas pessoas, né? Ou se teve a omissão da defesa civil, tá bom? Só isso, obrigado. Obrigado, senhor Gilson. Qual a palavra do senhor secretário Waldir Pires para os esclarecimentos? Eu vou começar pelo Gilson. Senhor Gilson, esse levantamento, ele foi feito pela habitação. A defesa civil, ela tem participado junto com a habitação e junto com as demais secretarias nesse plano municipal de habitação. Então, nós temos, nós estamos indicando quais são aquelas áreas, quais são aquelas famílias que estão em áreas de risco muito alto e essas famílias são as primeiras que vão sair para esse plano habitacional. Então, esse plano habitacional, ele já foi exposto pelo nosso colega, infelizmente, o senhor chegou, o senhor chegou depois, senhor Gilmar, mas esse plano municipal, ele foi exposto e nós estamos trabalhando juntos nesse plano. cabendo à defesa civil indicar para a habitação aquelas famílias que vivem em risco muito alto. Então, essas famílias serão as primeiras a receberem os lotes desse plano habitacional. Agora, com relação ao São Rafael, essa demanda, ela tem que ser junto à Secretaria da Habitação. A defesa civil, ela tem esse levantamento das áreas vulneráveis, mas as áreas que já estão estabelecidas, esse levantamento é diretamente com a Secretaria da Habitação. Ok? Oi? Não, ela está dentro do estudo, mas é a Secretaria da Habitação que está fazendo esse estudo. Ok? Bom, vereador Edmilson, com relação à sua questão, à questão que você colocou para nós sobre a locação social, 1 milhão e 200 é anualmente. Nós locamos, nós temos mensalmente por volta de 87, 90 mil reais mês para a locação social. E isso não contempla as futuras, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Porque nós, esses 1 mil e 200 são para suprir o que nós temos hoje de locação, hoje, hoje de locação social. logicamente, se nós precisarmos de mais, se alguma catástrofe acontecer, nós nos socorremos do governo, e aí o governo disponibiliza mais verbas para nós. Mas esse 1 milhão e 200 é para, anualmente. Ok? Bom, como eu já falei, nós estamos atuando nas áreas vulneráveis, juntamente com a Secretaria da Habitação, indicando quais são aquelas famílias que estão em... que vivem no risco alto. Essas famílias vão ser as primeiras famílias que serão contempladas nesse plano municipal de habitação. Nós trabalhamos semanalmente, nós temos reuniões, essa semana vamos ter reuniões também, habitação, Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, Secretaria de Obras, SDU, as diversas secretarias, todas estão trabalhando conjuntamente nesse plano habitacional. É um plano do governo GUT, não é um plano da habitação, não é um plano da Secretaria da Habitação, é um plano do governo GUT, é um plano que Guarulhos nunca teve. E esse plano, ele já está saindo do papel, já estão sendo contratadas, a Proguaru já está sendo contratada, a Proguaru já está fazendo levantamentos topográficos em algumas áreas vulneráveis, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos elencar também algumas áreas públicas, e isso, o Paulinho da Habitação já foi bem explícito na sua fala. Realmente, vereador, o Gru Airport é uma área que nos preocupa, mas nós participamos conjuntamente, eu acabei não falando na minha exposição, mas o ano inteiro nós fazemos treinamentos conjuntos, onde simula-se quedas de aeronaves, onde simula-se atentados terroristas, nós tivemos grandes eventos aqui no país, como a Copa do Mundo, como os Jogos Olímpicos, e a Defesa Civil participou e participa desses treinamentos. Nós estamos sempre juntos, trocando ideias, já está em curso um plano de contingência também do Gru Airport, haja vista que se houver um acidente aeronáutico na cidade, a cidade para, e aí a gente precisa ter um plano de contingência onde atue o trânsito, onde atue a Secretaria de Segurança Pública, onde atue os serviços públicos, a Proguaru e todas as outras secretarias. Então, isso nós já estamos fazendo, sim, vereador. Com relação ao Rodoanel, nós tivemos também a Dersa, ela teve uma reunião no Paço Municipal também, onde ela expôs tudo o que ela tem feito e todas as secretarias, cada um na sua atuação, na sua área de atuação, cobrou, sim, da Dersa o que ela tem feito na nossa cidade, porque é uma obra de grande porte, e realmente você tem toda razão. essa obra de grande porte, ela traz alguns problemas que nós já estamos trabalhando juntos, juntamente com a Dersa. É uma compensação que ela há de fazer pelos transtornos, vamos chamar assim, que ela está fazendo na nossa cidade. eu não sei se você tem mais alguma dúvida, vereador. Obrigado pelas questões, questões pertinentes, e estamos sempre à disposição. Senhor Gilmar, com relação aos movimentos, o senhor trabalha em movimentos da reforma urbana e reformas sociais, movimentos sociais, é aquilo que eu já falei para o senhor, a Secretaria da Habitação, ela e as outras secretarias têm trabalhado nesse plano. Essas áreas vulneráveis, as áreas que podem ser objetos de atualização, de regularização fundiária, vai ser realizado. Aquelas que estão em risco, riscos mais altos, essas famílias, elas vão ser retiradas e vão receber um lote desse plano habitacional. E nós estamos trabalhando, sim, estamos trabalhando juntos. Todas as secretarias têm trabalhado junto, têm se reunido semanalmente para discutirmos cada passo desse plano. E os movimentos certamente serão atendidos. Com relação ao senhor Gilson, Santos tem que verificar diretamente com a Secretaria da Habitação com relação ao São Rafael. É isso, vereador. Obrigado, secretário, coronel Waldir Pires, da Secretaria de Defesa Civil. Agradeço também ao Sandro Tenório de Lima, chefe de divisão. Quero aqui agradecer pela sua explanação, secretário, os agradecimentos que trouxe aqui. muito importante, tendo em vista que temos alguns pontos no qual foi mencionado, dentre eles, a questão da derça que vem impactando dentro do município de Guarulhos. É importante trazer esse esclarecimento não somente para os vereadores, mas também para a população que nos acompanha em casa pela TV Câmara. Quero agradecer a presença de toda a equipe técnica que se faz presente da Secretaria de Defesa Civil, que acompanha o secretário nesse dia de hoje. Quero também aqui nominar a presença dos vereadores doutor Alexandre Dentista, vereador Moreira, vereadora Sandra Gileno, vereador Edmilson Souza, vereador João Barbosa, vereador Romildo Santos, vereador Geraldo Celestino, vereador Luiz da Sede, vereadora Carol Ribeiro, representando o vereador Sérgio Magno Magali, vereador Sérgio Magno que se encontra com o filho internado na UTI, vereador Zé Luiz, representado pelo Ari, vereador Acácio Portela, representado pelo Rodrigo Ziza, vereador doutor Eduardo Carneiro, representado pela Juliana Mangia, vereador Maurício Brinquinho, representado pela Daniela, vereadora Janete Rocha Pietá, representada pelo Carlos Dermann, vereadora Genilda Bernardes, representada pela Camila Valadares, vereadora vereadora Carol, já falei, vereador João Darcy, representado pelo Vitor, e a vereador Toninho da Farmácia, representado pela Ana Paula, também quero consignar a presença do meu amigo vereador Jorge Tadeu, Edmilson Souza, já mencionei já, você está puxando muito o saco do vereador Edmilson Souza, agora, é brincadeira, é brincadeira, desde já, agradeço a todos os vereadores, a assessoria, que desde manhã, esteve aqui junto conosco, a todos os funcionários da Câmara Municipal, a todos os funcionários da Câmara, também quero agradecer a toda a equipe da TV Câmara, que esteve acompanhando, monitorando todos os nossos trabalhos, desde as oito da manhã do dia de hoje, e também agradecer a Guarda Civil, que teve também fazendo a segurança dos nossos trabalhos, já agradecer os funcionários da edilidade, já quero aqui fazer o convite, amanhã, dia sete do onze, terça-feira, nós teremos, a partir das oito e meia da manhã, a Controladoria Geral do município, às nove e meia da manhã, Secretaria do Trabalho, às dez e trinta, Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e Inovação, então, a partir das oito e meia, conto com o apoio de vossas excelências. Não havendo mais matéria a ser tratada nesta audiência, dou por encerrado, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Bom, o presidente já antecipou parte do que eu ia dizer, que eram as audiências públicas previstas para amanhã. Bom, então, passadas de hoje, fazer um resumo para você, foram seis realizadas hoje, nos dias que não tem sessão, são seis, geralmente três de manhã, três da tarde. Hoje tivemos Secretaria de Obras, Secretaria de Justiça, Secretaria de Desenvolvimento, Urbano, Meio Ambiente, Habitação e agora Coordenadoria de Defesa Civil, o IPREF, que estava previsto para hoje, ficou para sexta-feira, às onze e meia, repetindo as de amanhã, então, Controladoria Geral do Município, Secretaria do Trabalho e a Secretaria de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação, a Popular SD7. Por hoje é isso, continuem na nossa programação, muito obrigado por ter ficado com a gente, então amanhã, logo cedo, tem mais. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti, Legenda por Sônia Ruberti, Legenda Adriana Zanotto